Olá, no STJ Notícias, desta semana você vai ver negada redução proporcional de mensalidades escolares em virtude da pandemia da Covid-19. Vendedora de ingresso de evento cancelado responde solidariamente por danos causados ao consumidor e ainda cancelado os shows em festival junino em Goiás por risco de efetivo prejuízo aos cofres públicos. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!